Vamos lá! E quando é ti, é meu baby, hoje te quero te achar Não diz nada, peguei-me, tá deixando assim Você tá parecendo a gostar, afeta-me mais um desvazido Eu não quero mais parar, mas assim tu não está Deixa-me, 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 deixa-me Mas deixa-me, deixa-me, deixa-me Mas deixa-me, 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 deixa-me E gosta mais, oh, e faz tudo gostoso E gosta mais, oh, assim que a música chega E gosta mais, oh, e faz tudo gostoso E gosta mais, oh, assim que a música chega E gosta mais, oh, e faz todo mundo E gosta mais, oh, e faz tudo gostoso E gosta mais, oh, e faz tudo gostoso O que é isso? 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 O que é isso?